Já aguari Alô meu povo, abri uma porteira viajando decora Café com carro Café com carro Adoro esse café Aguaria Especial Esse é meu café Posso começar? Música Relacionamento de 20 anos Café Jaguari, nova MCP Sem dúvida é resultado Das grandes campanhas que realizamos Dos grandes projetos, trabalhos Sempre calcados em estratégias Muito bem executadas Um cuidado muito precioso com a marca E isso, os resultados falam por si Esse é meu café Opa, meu café Nosso café Meu café É o meu café Nosso café É o meu café Chafé